Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, ó, nós aí, ó Hoje nós estamos indo pro Ribeirão mais uma vez, gente Pesca Lambari e Itabarana O famoso Dourado Branco, vamos ver se Hoje nós dá sorte aí, né, gente? É, acordamos tarde, pessoal Agora, ó 15 para as 9 da manhã Você tá louco, você acha que O peixe que tinha que pegar, gente, geralmente em Rio funciona assim Você pega das 6 até as 9 Depois das 9 já fica mais difícil Pega também, mas fica mais difícil Não sei se aqui é a represa do Pontiere Que a gente tem que passar aqui pra ir nos nossos postos do Ribeirão É, onde Se nós não pegar nada no Ribeirão Vem bater um tucunaré aí, tem tucunaré nessa represa, viu? É língua de mosquito Mas tem, se você bater certinho E trabalhar as iscas Talvez pegue alguma coisa Tá aí, gente, ó, essa é a represa do Pontiere Famosa, a represa do Pontiere, pessoal Ó Só alegria, hein? Vamos nessa? Vamos voltar lá pro Ribeirão Vamos descer lá pro Ribeirão Vamos ver o que vira aí, gente Vamos nessa Chegando na poça, lá a gente volta Pessoal, chegamos a um lugar que tá aberto aqui Tem um passarinho cantando bonito, rapaz Quem aí conhece que passarinho que é? Vamos ver, ó Vamos ver se ele canta Tá aqui, ó Que passarinho é esse? Não dá pra ver ele Tá por aqui Pessoal Picaram tá aqui, vamos lá ver? Vamos nessa Deixa nos comentários, gente Passarinho que é esse Picaram tá aqui 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 Olha que lugar, gente Esse aqui é pra Tabarana, velho Ó O deságuio do rio Água Limpa No Ribeirão Ribeirão vem de lá O Água Limpa daqui Olha que lugar, pessoal Você acha que eu não vou ficar aqui? Pra Tabarana Esse aqui deve ser um trem Esse lugar Pial, tudo A chama poça Vamos descer as traia Vamos trabalhar Porque vai dar bom Pessoal, vamos começar a pescaria Vara de Tabarana Armada Mas tá sem isso Vamos ver se a gente pega um lambarizinho Pra armar ela aí, gente Ó, tá num lugar excelente Essa vara, viu? Isso que eu falo Lambaria e bichinho de coco Do cacho Que o Carlão cortou pra mim, viu, gente? Esse aqui foi O bichinho do coco do cacho Que o Carlão cortou pra mim Vamos ver se sair Pelo menos a isca aí Pra Tabarana Pelo menos a isca aí Pessoal Bati uns 5, 6 pontos aí Cara Eu tinha uns pontos bons De Tabarana aí, gente Vocês lembram? 2, 3 anos atrás Rachava de pegar Pegava 5, 6 Tabarana por dia Mas tudo Você vai achar Que é desculpa de perdedor Mas em todos os pontos Aconteceu isso aqui, ó Caiu a árvore, gente Em cima da onde eu ficava Tentei puxar Arrastei Bati facão Você não consegue Arrancar as árvores do ponto Pra baixo Não dá errado É os pontos assim Que descende 50 metros pra baixo A 50 pra cima É só aquele lugar que tem E rodei pra baixo Tudo É só beirada Toda aqui, gente Até lá naquelas árvores Eu fui batendo a pé Olhando poça Você não pegar um lambari Agora, gente Eu vou passar um segredo Pra você Isso aqui que eu vou te falar, gente É melhor do que qualquer ceva É melhor do que qualquer isca Como vocês repararam aí O Bruno não acordou tarde Cheguei na beira do rio Já era 9 horas Gente, o peixe em rio Ele pega Quem é do ramo aí Vai saber te falar Ele pega Mil vezes melhor Da 6 da manhã Até as 8 e pouco 9 horas Eu cheguei as 9 horas O poço ali é bom Não vou falar mal do poço É o horário Conta demais Se estiver no horário cedinho O peixe vai comer minhoca Vai comer cupim Vai comer bichinho de coco Ele vai comer fígado Ele vai comer mortadela O peixe come de tudo, gente Na hora que ele quer Então se você está no rio cedo Já faz bem a diferença Pessoal Vamos voltar agora Naquela represa do Pontilha Que a gente filmou O que estava indo Para não perder a viagem O Bruno desanimou Eu vou bater um estuco na arela Lá também tem bastante lambari Vamos ver esse que Sei lá, né, gente De repente a pescaria nossa é lá A gente não sabe Vamos nessa, então Estamos voltando aqui A hora que chegar lá A gente começa a filmar novamente Vamos nessa, gente Aí, pessoal Chegamos na represa Vamos entrar aqui Vamos lá para os ranchos do fundo Lá para os ranchos do fundo, gente Aqui passa caminhão Às vezes o peixe espanta, né Se bem que Nada que ele já não tenha acostumado Todo dia passa caminhão Vamos conhecer lá Mostrar para vocês Os ranchinhos que tem aqui Vamos nessa Vamos lá para os ranchos do fundo, gente Pronto gente, chegamos Vamos bater um tucunaré aí Só ficar esperto pessoal Que esse lugar aqui É mais fácil achar uma cobra aqui do que no Ribeirão E lugarzinho pra ter cobra, viu É esse tal de Ponte Iri Antigamente tinha Era menos visitado isso aqui Tinha mais cobra, né Agora que o pessoal tá vindo mais aqui Eu não sei te dizer, mas Todo cuidado é pouco, né Vamos pescar ali, ó Batei uma artificial ali em cima desse piercing aí, ó Já pescamos muito, gente Aqui não é muito mesmo Não é muito tempo mesmo Não é tempo demais Ó a pescaria onde vai ser lá Aí, gente Batei uma isca aí, né Vamos nessa Olha lá, gente Tá muito tucunaré que bateu lá Vocês acham que é grande ou não Olha o tamanho do bicho, gente Bateu lá Mas não chega lá, viu Mas não chega lá Mas é peixe muito grande Aí chega perto Mas lá não Olha aí, pessoal Ah, eu vou meter uma iscona grande Tô nem aí Vou pegar uma isca grande Vai pesar, né Será que eu tenho aqui? Olha lá Olha lá Também do lado de lá Nossa, o que merece bater Não sei, viu Vou colocar uma Essa aqui é uma Lore X90 Quero bater uma superfície Quero ver o que vai acontecer Na superfície Quero ver A volta na reprisa Porque tinha um tucunarézão Um monstro Batendo lá de cá Eu tava do lado de lá Eu tava lá naquele ranchinho lá Lá naquele agora Tucunarézão Tá batendo do lado desse Mas do ladinho aqui, ó Vamos chegar bem devagarzinho, gente De preferência nem subir nesse batelão aí, ó Ele tá batendo aqui, ó Mas tá dando umas batidas, pessoal Ó Tá batendo aqui, ó Por aqui ele tá batendo Mas que tá raso aqui Se tiver algum peixe dá pra ver Ó Lambarita cheia Por isso que estão aqui Já cheguei chegando, né? Pessoal Tocunarézão Lambarino vai fazer a pesca, hein? Lambarita preta, gente Eu já vi que tá preto de lambaria aqui Aí, pessoal O que que bateu aí, ó Na Queen 70, gente Uma trairinha, pessoal E trairinha braba Vamos soltar ela, né, gente? Pelo menos mostrou peixe, né? Olha aí, pessoal Traíra Coisa linda, hein? Olha aí, ó Vamos soltar ela aqui, ó Foi embora Um pra mais Um pra mais Ó Ó Ó Vocês irem? Você foi na íntegra, hein, gente? Falei pra vocês que tava perto da sacolinha Não tem erro Jogou perto da sacolinha Você pega aí, ó Lambarino Pontire Aí, pessoal Vamos pra mais Vamos ver se dá mais aí Vamos nessa Aí, pessoal Não pegou mais nada De lambari Nada Acredito que passou a hora, né, gente? Quando passa a hora do peixe É complicado Não pega mesmo Passou a hora do peixe O peixe para Chega o Maurinho Que ele para Agora, 11 horas da manhã É a hora do peixe parar, né, gente? Até que aqui ele comeu Até mais tarde Eu tava aqui Nove e meia da manhã O túnel é batendo Que nem louco Lambari passando aqui Comendo Pegamos alguns lambaris Inclusive Eles estavam passando por aqui, ó Se via eles passando por aqui Eu jogava lá Ele pegava lá Nada, 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 nada Pessoal Vamos levantando Acampamento aqui Pegamos alguns lambarezinhos Vamos fazer a soltura deles Pra você ver, gente Antes de De ficar arrancando As traias d'água Pra atrasar o vídeo Vamos levantar aqui, ó Aqui tinha Tem um lambaripigo Que eu esqueci Pra tucunaré Não pegou nada Tá aí Vamos colocar junto Com os outros aqui Pra não acertar Tudo numa vezada só É isso aí ou não? Então é Vamos ver o que pegou De lambaria aqui Ó Ó Aí, ó Já caiu tudo de lambaria aí Já sortou tudo pro buraco Acho que foram cinco lambarias, ó Passaram tudo por aqui, gente, ó Ia mostrar pra vocês, mas Tá bom Fora embora Sem mostrar mesmo Tudo mais, gente Um abraço pra vocês Vídeo com bastante aventura Mas pouco peixe, né, gente A minha região aqui Infelizmente Tá difícil de pegar peixe, gente A realidade Pra peixe É bem fraca Mas, né São Teimosos, né Quem sabe um dia de manhã Aqui nesse local Que, ó Cedo, de manhã cedo É bom Eu acredito que vai pegar peixe Né Fica aí uma promessa Quem sabe amanhã Hoje é domingão Amanhã é a segundona Quem sabe Né Valeu, gente Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo